Olá você que acompanha a TV Paraguaçu, hoje nós viemos conhecer a funerária Cristo Rei que iniciou há pouco tempo as suas atividades aqui em Paraguaçu Paulista trazendo algumas inovações nessa área aqui para o município eu vou conversar com o Célio Oliveira, ele que é o proprietário ele vai falar um pouquinho para a gente dos serviços oferecidos pela Cristo Rei seja muito bem-vindo Célio à TV Paraguaçu Boa tarde Denise, é um prazer tê-la aqui com a gente para estar falando um pouco da funerária Cristo Rei há quase quatro meses de portas abertas aqui em Paraguaçu Paulista atendendo Paraguaçu e região com novidades no ramo funerário preço, qualidade de material e o atendimento de sempre Certo, sério, antes da gente falar um pouquinho dos serviços da Cristo Rei eu queria que você falasse da sua experiência nesse mercado Denise, experiência são de quase 13 anos na profissão como agente funerário, como gerente de empresa no ramo funerário como preparador de corpo, com cursos na área de preparação, necromaquiagem, reconstrução facial tudo isso eu tenho conhecimento amplo nessa área e por isso então essa necessidade de abrir esse novo espaço trazendo esse novo conceito isso, há quase 13 anos como muitas pessoas trabalhou arduamente para um dia conquistar o seu próprio negócio comigo não foi diferente depois de longos anos de batalha por fim, Deus abençoou e hoje estou de portas abertas como dono da funerária Cristo Rei aqui em Paraguaçu e fala pra gente, sério, quais são os serviços oferecidos pela Cristo Rei? atendimento funeral completo o atendimento plano, semi-luxo, luxo e super-luxo funeral completo para você associado e também atendimento particular para você que não tem o plano funerário caso venha precisar do atendimento fúnebre a empresa Cristo Rei está aqui à sua disposição o diferencial da Cristo Rei hoje qual que é? preço, qualidade de material e atendimento Célio, fala pra gente, qual que é a importância da pessoa ter, da família ter um plano funerário de ter essa segurança nesse momento difícil? a maior importância do plano funerário hoje é a praticidade em caso de falecimento, o único trabalho que a família tem é de entrar em contato conosco daí pra frente a gente entra com nosso atendimento, com nosso auxílio dando ali passo a passo tudo que a família tem que fazer e como fazer e como é que a família faz esse plano funerário? é muito difícil, é demorado? e hoje quais são os planos que a Cristo Rei oferece? Denise, a Cristo Rei hoje trabalha com um tipo só de plano é fácil e rápido de fazer você pode estar nos procurando aqui no escritório da empresa ou pelos nossos telefones de contato que iremos até a sua residência ali esclarecemos todas as dúvidas e já fazemos o preenchimento do contrato o plano que a funerária tem é o plano família de início é cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 50 a nossa mensalidade é apenas R$ 35 mensal por esse valor pode-se pôr até 8 pessoas da família sem limite de idade cobertura funeral completo com direito a 200 km de traslado pra caso tenha que levar ou buscar em outra cidade 200 km de traslado gratuito excedente custo pra família Célio, e pras famílias que já tem um plano funerário às vezes com outra empresa e quer fazer uma transição isso é possível? Tem alguma perda nesse caso? Denise, é possível sim você que já tem plano com outra empresa funerária caso queira transferir o teu plano aqui pra gente lembrando que a transferência a pessoa ela tem a vantagem de já entrar com 100% de cobertura em tudo o medo das pessoas é em pensar que se ela sair de lá pra mudar pra cá ela irá perder todo o tempo que já pagou na verdade não perde nada por quê? Porque ela vai dar uma continuidade ao plano dela com uma empresa diferente onde além de pagar mais barato já entra com 100% de cobertura em tudo não tem carência se você mudar o teu plano hoje caso venha precisar de um atendimento amanhã ou depois 100% de cobertura para as pessoas que não tem nenhum plano acontece o imprevisto elas podem entrar em contato? elas conseguem ter esse atendimento? sim Denise as pessoas, as famílias que ainda não tem o plano funerário caso ocorra o óbito e precise do nosso atendimento pode estar entrando em contato conosco atendimento 24 horas que estamos aqui à inteira disposição para melhor atender a população e como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês? onde é que a Cristo Rei está localizada? a Cristo Rei está localizada na rua Taliba Leonel número 33 aqui na Vila Fine próximo à Delegacia Civil próximo à Casa Nossa Senhora Aparecida pode estar entrando em contato pelos telefones telefone fixo 3361-4950 o meu celular 996-2637-98 tem também o telefone da Luciane que é o 99773-3563 e qual que é o horário de atendimento de vocês? horário de atendimento ao cliente das 8 da manhã às 6 da tarde horário de atendimento em caso de falecimento 24 horas por dia 7 dias por semana Sério, fica então a Cristo Rei à disposição da população de Paraguaçu Paulista vocês há 4 meses como você disse aqui em Paraguaçu prestando esse serviço e quem quiser conhecer um pouquinho mais é só procurar vocês isso Denise e em caso de falecimento a pessoa a família pode entrar em contato conosco que nós vamos estar aqui à disposição para poder atender a família naquele momento difícil que é a perca do ente querido se você tem alguma dúvida se você gostaria de saber de alguma coisa venha conversar conosco estamos aqui para esclarecer toda e qualquer dúvida porque as pessoas perguntam muito sobre o nosso atendimento sobre os benefícios sobre cobertura então você pode estar entrando em contato conosco para estar tirando todas essas dúvidas pendentes nós conversamos com o Sério ele que é proprietário da funerária Cristo Rei inaugurada há quatro meses aqui em Paraguaçu Paulista trazendo essa inovação aqui para o município qualidade preço baixo nesses momentos difíceis de perda de entes queridos Sério agradeço você por conversar com a gente da TV Paraguaçu Denise eu que agradeço pela sua presença agradeço a cada um que irá ver esse vídeo peço a Deus que não que não venham precisar mas caso venha precisar dos nossos atendimentos estamos aqui à sua disposição a gente pego eu ele eu 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 Obrigado.